Vai me aceitar com esse meu jeito cheio de defeito, marrento e perfeito Ou vai desistir de me amar, de me amar, de me amar Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo um sentimento, love Vem viver uma história de amor, de amor, de amor Vem viver uma história de amor